E aí pessoal, voltamos aqui no LEGO Star Wars, a gente terminou o modo história Agora a gente vai dar uma olhada aqui naquelas fases extras que a gente conseguiu Bom, no geral aqui, porcentagem concluída, porcentagem concluída é 21,1 Então, a gente já jogou todo o modo história e conseguiu só 20%, 21% do jogo E daí agora ele mostra ali quantos porcento a gente conseguiu Base Starkiller, 32, Jaku, 22, Takodama, 17, Endor, 83, Tau, 0, que a gente não fez Kehawk, 0, Chuu, Chuuon, Kitty, cada nome, 0 Na Millennium Falcon, 39,8, Dekuar, 29,7 e Arton, 0 Então vamos começar fazendo aqui o que? Tau, o que que tem mais aqui, vamos ver O que que ele fala? Olha lá, a gente tem o Aterrissar em Takodama, Takodama O Castelo da Mas, a gente conseguiu 5 Minikits Batalha de Takodama, o Circo da Primeira Ordem Tá, depois a gente volta aqui pra fazer esses outros itens Então o Jaku também vai ser a mesma coisa Vamos começar aqui com o Tau Vamos lá, problemas em Tau Ih, será que a gente não pode fazer? Colete blocos dourados para desbloquear essa fase Então, abandona Essa aqui não vai rolar Vamos ver, que é Rock A gente precisa de 40 Tuon, Kitty Precisa de 30 Acho que a gente vai ter que fazer alguma outra coisa Só pra conseguir os blocos Olha lá, isso aqui precisa de 60 Então aqui é 60 50 50 40 E 30 Então a gente precisa encontrar 11 Tijolos aí Blocos dourados, né Pra gente conseguir fazer Ahn, bom Pra onde a gente vai? Endor Batalha de Endor Será que a gente vai conseguir blocos dourados aqui? Podia mostrar quantos que faltam, né Ó Base Dark Killer Ah, esse aqui mostra Olha lá, 55 A gente não conseguiu O verdadeiro Jedi em quase nenhum aqui, hein Destruição da Star Killer A gente precisa pegar Precisa pegar 249 blocos Pra jogar ela Caramba Aterrissar aí na Star Killer Ela tem 55 Vamos aterrissar na Star Killer, então E ver se a gente consegue pegar alguns blocos dourados aí Ou a gente volta pra Endor Que começa de novo, hein Vamos ver Voltar lá Como é que volta Sei, sei lá, hein Vou ficar por aqui mesmo Vamos lá A gente consegue alguns blocos aqui Opa Pula 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 Pula, pula Não faz nada Ah, anda aqui em cima E eu, hein Quanto às vezes Diz pra não deixar os prisioneiros saírem pra passear Jogo livre Veículos Tá Não 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 tá legal, não Vamos voltar lá pra Decoar, vai Vamos ver como é que a gente consegue ir pra lá Mostrar mapa Agora apareceu Mapa da galáxia Então vamos lá Mapa da galáxia Vamos voltar aqui pro Endor Mas aqui não mostra Millenium Falcon Entra na Millenium Falcon Onde a gente começa Acho que é aqui mesmo, né Jogo livre Gerador do escudo Sala do trono Ataque da estrela Vamos lá Gerador do escudo Então vamos começar aqui de novo No jogo livre Pra gente ver o que a gente consegue Senão vai ficar meio estranho, né Então vamos lá Tá bom Vamos pular Assim que possível Ah, tudo é história de novo, né Pula Vamos pular Lembra que a gente fez aqui Tinha um monte de coisa Que não dava pra fazer Então Essa é a ideia Agora a gente vai jogar No jogo livre E ver o que a gente consegue Aqui, né Vamos lá Temos prateado aqui Vamos ver O que vai ser Primeiro Vamos acabar com esses Stormtroopers Mais quatro Três Dois Mais um Cadê o Stormtrooper? Aqui Beleza Vamos ver aqui Aquele objeto prateado ali O que a gente vai precisar Vai daí Vai lá Não dá pra pular Tem que esperar mesmo Ué, não é nada aqui? Pensei que ia abrir alguma coisa ali Mas tudo bem Vamos lá Vamos quebrar tudo aqui Ver o que vai sobrar Vamos ver aqui Se ele mostra alguma coisa Não, só o bloco vermelho E tem mais cinco Minikits Então beleza Vamos ver se a gente consegue Pegar esses minikits Beleza Vamos montar aqui No comecinho tinha um minikit A gente já pegou Vamos ver se não tem Nada escondido A gente não precisa jogar A fase de novo Vamos montar aqui Do outro lado Beleza Vai lá Ray E Ray Tá difícil Tá difícil aí Ray Vai Aí Boa Ray Agora a gente está no jogo livre Aqui já pode escolher os personagens Daqui a pouco Daqui a pouco a gente vai ver O que vai precisar Daqui a pouco a gente vai ver Será que está seguindo kits Vamos pegar o BV8 Vamos pegar o BV8 aqui Opa BV8 Vai lá BV8 Vai virar quem O BV8 não consegue empurrar Então Vamos transformar ele No Precisava do Chewbacca Olha os extras Que a gente conseguiu Não permite compra Porque a gente está sem dinheiro Será? Não No momento No bloco primeiro Nós estamos escolhendo para compra E eu Será que é porque ele está com o BV8? Vamos trocar de personagem Esse jogo está tudo bugado também Troca de personagem Às vezes ele fica dois iguais Vamos ver aqui Se agora Com o Chewbacca aparece Não Não também Então tá Beleza Vamos puxar aqui Vamos fazer o que tem que fazer Depois a gente vê isso bem Puxou Beleza Empurra o Chewbacca Vamos montar ali Daqui desse lado A gente vai subir Ver o que a gente consegue pegar ali Relaxa o BV8 Aqui fica o bloco vermelho Que a gente já conseguiu Beleza Vamos montar aqui do outro lado Aqui já foi né Tem mais outro lado? Não Não Então tá Deixa montado aí Quero pro Chewbacca subir Mas como ele já Já está no jogo livre Então a gente já trocou lá E já foi com ele Então nem precisava da escada Aqui Vamos subir só Pegar essas moedinhas Boa Beleza Olha lá Opa Vai se não O Chewbacca Passou na frente ali Do robô E já era Vamos lá Vamos lá Parece que não tem nada Nem o minikit aqui Poxa vida Vai lá Chewbacca Isso Valeu Vai lá Já era Acabou Show Vamos lá Ali tem um prateado Ali ó Tem uma coisa diferente Com isso agora a gente consegue O minikit Mire no inimigo Mire no inimigo Vamos mirar no inimigo então Tem inimigo que vai ficar lado Vai lá Mire no inimigo Mire no inimigo Tô com dois Chewbacca Como que eu tô com dois Chewbacca Acabou o inimigo Aí Chewbacca Beleza E aqui ó Quem que precisa Ninguém Tá estranho isso Tá meio Brilhante ali Dizendo que Se fosse alguma coisa Mas Chega perto E atira normal Não Beleza Vamos continuando Depois a gente joga de novo Não tem problema E aqui Quem que vai ser aqui Quem será Ray Não 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 Dá uma dica Pra gente Já já a gente volta lá Vamos ver aqui Subou mais alguma coisa Não Quem que vai acertar aqui Será que é o O Lando Ué 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 Vamos ver Que personagem Que a gente tem aqui Que poderia ser Será que é o O Han Solo Quem será que é o Personagem É você Lando A Rey Também não Anakin Skywalker Ferido Quem que é esse Han Quem que acerta Quem que acerta Esse negócio Quem será que a gente Não tentou ainda Vamos ver aqui Qual personagem Que a gente tem A gente tá no jogo Livre mesmo Tem muito personagem Será que é o Luke Será que é o Luke Skywalker Do episódio 5 Pode ser né Episódio 5 não Episódio 6 Vamos ver Olha lá Fica diferente ali Ah então Precisa usar força Aqui ó Beleza Aí Chama o minikit Tranquilo 6 de 10 Vamos trocar Aqui pelo BB8 É Não Não BB8 Vai também Ah tem que ir lá Chamar a galerinha Olha lá Que o outro BB8 Dá pra entender Esse jogo Agora o BB8 Não consegue chamar A gente precisa Do Como é que é o nome Dele mesmo Wicked Vai lá Wicked Chama o pessoal Pula Vamos ali Empurrar Vamos cá Vem Vem junto Chegue Chegue Segue a gente Aqui Chega mais Vai lá Vamos empurrar Aqui Empurrou Mais um Mais um Mais um Vamos junto Vamos junto Todo mundo Vai Bora vai É só o Chubato Empurrar Mas O jogo Não deixa Então Vamos lá Valeu Opa 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 Já era Vamos lá Wicked Ver se não tem mais Um minikit Por aí Vamos montar Para cá Pegar aquele azul Ali Quem consegue Vim Vai você mesmo Wicked Aqui Wicked Aí Boa Wicked Aí Vamos montar Lá Do outro lado Vai lá Monta lá Wicked É isso Pegar esse azul Aqui Acho que tinha um minikit Ali também A gente já pegou No modo história No modo história Agora no jogo livre A gente está tentando Pegar o resto Dos minikits Então vamos lá Aqui Bom Aqui não precisa nem montar O pessoal já passou Ali Já veio todo mundo Ou não Só está nós dois Vamos lá Vamos montar Para esse lado Aqui BB8 Vai ali Ajeita aí Para nós BB8 Tá Beleza Aí BB8 Eu acho que aqui Também tinha Alguma coisa De algum personagem Estava faltando Vai lá Wicked Ih Wicked Está muito devagar Hein Wicked Outro personagem Que Não adianta A gente querer jogar Vamos pegar Aqui A Ray Mesmo A Ray Atira Tem o Tom sabe De luz Consegue Muito mais coisa Vamos voltar ali Não vamos esquecer Não Beleza Vamos ver Aqui A gente Não conseguiu Fazer no começo Porque a gente Precisava do Du É muito nome E é muita carinha Diferente A gente Não conseguiu Ele ainda O Du Nem sei o nome dele Coitado Almirante Estatura Não Tem que olhar Pela fotinha Nossa Caramba Será que não tem Que gastar Dinheiro Com isso Caramba Não sei nem o nome dele Coitado Poxa Vida Ele tinha que ter liberado Porque a gente já Jogou montando Com ele Quer dizer Já passou um monte De cena Que tinha ele Jogar com ele A gente não jogou A gente não sabe Onde ele está Era um mirante Alguma coisa Ou não Como é que era O nome dele Tudo Desbloqueado Aí Nossa Muita gente E o comunica É o comunica Vamos ver Opa É Eu acho que é ele E o comunica Gastamos um dinheirinho Aí Mas não é ele A cara é diferente Ai Que mancada Gastamos dinheiro A toa Com o comunica É o Um Car Plut Eu acho que é esse Tô gastando dinheiro A toa Eu não sei o nome dele Eu não sei o nome dele E ele não tá aqui embaixo Ou tá Eu não tô vendo Tá Deixa quieto A gente já Gastou muito dinheiro Aqui A gente vai ter que voltar E jogar de novo Só por causa dele Não sei não Tô querendo gastar mais dinheiro Tô querendo gastar mais dinheiro Pra ver quem que é Vamos olhar bem Vamos olhar bem pra carinha dele Vai lá Vamos achar ele aqui Vamos começar aqui Do que esse bloqueado Nem Nem falo o que ele faz Aqui ó Ali o que que é Parece ser uma Uma piscina Alguma coisa assim Vamos ver se tem alguém Que consegue nadar Ah, tá, 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 tá Muros Escotilhas Escanear Primeira ordem Consegue nadar? Não Não consegue Escanear Bloqueado Bloqueado Escanear Muros Atirar Gancho Piloto Escanear Todo bloqueado Todo bloqueado Escanear Mirar de estatura Todo bloqueado Nem mostra Deve mostrar, né Catador Gancho Escanear Ninguém pode nadar, não Destruir Dourado 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 Prateado Resistência Lego Rachado Catador Tóxico Catador Tóxica Esse aqui Que a gente pegou Achando que era Mas não é Escotilha Catador Escanear Resistência Catador Gancho Gancho Escanear Escotilha Escanear Resistência Escotilha Escanear Primeira ordem Gancho Áreas tóxicas Gancho Força sombria Resistência Escanear Árbos Gancho Ouro Caramba Não tem que jogar De novo Mesmo Escotilha Catador Prateado Spark Trooper Gancho Áreas tóxicas Você Resistência Gancho Gancho Áreas geladas Não é gelado Ali Você Gancho Também Ah Tá 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 Gancho Todo mundo só Tem 45 Consegue fazer a mesma coisa Escotilhas Que caramba É melhor Comandar Troopers Primeira ordem Áreas geladas Destruir Lego de gelo Lego dourado Gancho Resistência Terminal de resistência Escotilha Escotilha Resistência Áreas tóxicas Áreas geladas Áreas tóxicas Áreas geladas Tóxicas geladas Tóxicas geladas Tóxicas geladas Mas tem 10 Que fazem a mesma coisa Tem 200 Olha lá Tradução Tradução Astromecânica Rachado Acho que a gente vai ter que jogar muito Pra poder voltar aqui Vou criar algum personagem Será que dá pra criar algum personagem Aqui no meio? Gancho Comandar Stormtrooper Área gelada Área gelada Aqui não é gelada Não? Não Aqui é molhado Gelada Aquela Escutilha Escutilha Muro Força Álva Força Muro Flutuar Áreas Faz Vocas Flutuar Não Tem que ser o tiozinho ali mesmo Pode mergulhar na água Jar Jar Binks Vamos ver se é o Jar Jar Binks Olha lá Jar Jar Binks Consegue também E aí Jar Jar O que você conseguiu Na água você encontrou uma bomba? Mínimo estranho E aí? Foi pro outro lado aqui? Beleza Jar 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 Binks Ok Vamos ver aqui Vamos quebrar tudo aqui Vamos quebrar tudo Vê o que você acha aí Jar Jar Tá nervoso hein Jar Jar Vai montar nada aqui não? Tem um miniquid sobrando aqui Ah, agora sim Apareceu coisa pra montar aqui Olha lá Ah, eles vão fazer uma festinha aqui Tocar um tambor Olha lá Os instrumentos deles O que mais vai fazer aqui? O que que é isso? Faltou o som aí Beleza Miniquid Conseguimos um miniquid E esse negócio aqui Tá brilhando por quê? Quebrar também Quebrou Não tinha nada Pra cá não vai Então beleza Conseguimos um miniquid Valeu Jar Jar Binks E agora? Pra voltar pra lá Vamos sair daqui É Tem que entrar certinho ali Beleza Então aqui onde tiver água Pode ser o Pode ser o Jar Jar Vamos trocar Vamos trocar aqui por ele Pelo Lando Calviciano Força É isso Tomou conta aí Do Nosso amigo robô Então vamos lá Segura o H e a ponte aqui Pra explodir com tudo Então vamos explodir Explodir com tudo Explodiu Vamos ver se não tem nenhum miniquid Aqui por aqui Se eu não me engano A gente deixou algum passar Pode ser que seja em outra fase Faz tempo que a gente jogou aqui Beleza Vamos quebrando tudo Aqui O outro Tá aqui perdido Um atiro no outro Nossa Você mata de volta Beleza Vamos lá Vamos lá Tá bom de mira Tá mirando Mas não acerta nada Aí explodiu Explodiu O outro lado também Beleza Vamos passar pra lá Opa Tem mais aí Agora esse é o inimigo Segura Força Segura aí Acho que vocês não dão conta não Vamos acertar esse grandão aqui Se a gente conseguir né Chegar mais perto Aí Agora sim Acertou 2, 3 Ah Beleza Vai lá Vai lá Vai lá Certo é Eles que não estão vendo a gente Tem Stormtrooper Aqui embaixo O que que é isso aqui Vai na nada Não tem um minikit aqui não Não Parece que não Explodiu tudo Vamos embora Vamos embora Vamos pra frente Ó Tem mais outro ali Isso Beleza Beleza E aqui Beleza Explode também Explode De nossa perna A gente Não acontece nada Não sofre dano Então Beleza Então Vamos embora Vamos em frente Vamos pra frente Mais um ali Explodiu Vamos explodir Ali em cima 1 de 3 Eu não lembro se a gente tinha feito ou não Eu acho que sim Mas na dúvida Vamos fazer de novo 2 de 3 Onde está o terceiro Só que a gente esqueceu Ele está atrás Tinha uns dourados aqui Ou a gente já destruiu eles Vamos voltar né Beleza Cadê? Cadê? Será que estava tão longe assim? Acho que não tem não Acho que é pra lá mesmo Vamos ver Até onde ele volta? É melhor voltar tudo É só até aqui Então não tem mesmo não Então deve estar lá pra frente Acho que eu me enganei Me enganei Desculpa aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai daí Seu Stormtrooper É só esfumar as parecidas As poeira levantando Trombou no outro Trombou no outro Opa Bem na hora Ali o dourado aqui Eita Pegou o Stormtrooper Destruiu uma Ainda bem que a gente tem outra E aonde que está aquele negócio lá? Que mostrou ali um negócio dourado Onde caiu a árvore Ah Está aqui Beleza Como é que sai daí? Ué Quero sair desse negócio Gente Fiquei preso Será? Ué Fiquei preso Fiquei preso Fiquei preso Quem é você? Se você é o lanto Ué 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 Como é que eu vou montar aqui? Como é que eu vou montar Se eu não consigo sair desse negócio? Vamos Vamos explodir aqui esse negócio Ver se a gente consegue Se explodir Mais longe Mais longe Ae Mais longe ainda Vamos mais longe então Beleza Beleza Cadê esse negócio? Sumiu Olha lá Agora aparece Ai 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 Olha lá Vai longe A gente some E ai Quero sair daqui gente Ai Faz comigo não O jogo Tem que chamar a galera aqui Mecanteia Que jeito Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar o que aqui? Não tem o que fazer Ficamos preso aqui Ficamos preso aqui Preso nos robôs Porque a gente só tá com Eu acho que era pra ter explodido Aquela hora E acabou não explodindo E o jogo bugou Olha A gente consegue trocar Só de personagem Entre um e outro Vamos ter que sair Sair do nível Só vale sair Bom É isso aí pessoal Gostou do vídeo Então curtir Inscreva-se no canal Valeu Vamos ver o que a gente Conseguiu aqui né Nada Vai pegar o dinheiro O verdadeiro Jedi A gente já tinha conseguido O bloco vermelho também já Acho que conseguiu Mais alguns minikits né Quantos? Mais um Dois Mais dois Mais dois minikits Beleza Isso aí Valeu pessoal A gente joga de novo Pra ver se Sai daquela parte ali Valeu E aí E aí